Oi galera, meu nome é Amanda Salgado, sou funcionária da Escola ESA desde 2017, ingressei no setor de secretaria da unidade de Abaquara, setor este que eu tive a oportunidade de ter uma proximidade dos nossos alunos, professores, coordenadores de todos os cursos e a partir desse momento eu comecei a ver a possibilidade de voltar a estudar também. Só que eu tinha um certo receio de voltar a estudar pelo fato de eu ter filhos e meus dias eram um pouco corridos por causa da maternidade e foi aí onde eu tive o apoio dos meus familiares que me incentivaram a voltar a estudar. A partir daí eu me matriculei no curso técnico em radiologia, curso este que eu acabei me apaixonando pela área, pelos segmentos que essa área pode dar, pelo amplo leque do mercado de trabalho que oferece, que abrange a radiologia. As aulas bem práticas, as aulas de posicionamento, onde também a gente aprende muito o que a gente vai vivenciar no campo de estágio. Hoje eu concluí a parte teórica, me encontro no campo de estágio, então cada dia que passa eu tenho mais certeza que eu escolhi a área certa, que é essa área que eu quero e vou seguir a partir do término desse curso, pretendo e vou me aperfeiçoar na área. E eu deixo um recado para vocês que é importante a gente não desistir dos nossos sonhos que vão vir circunstâncias, barreiras, mas que nós conseguimos superá-las. É um passo de cada vez, um novo passo de cada vez, mas tendo um foco e sempre seguindo na mesma direção, que sem sacrifício nós não iremos chegar aos nossos objetivos. Então é isso, não desista, persista e insista!